Foi de muita confusão na venda de ingressos para o Fabi na Arena Ponte Nova. A polícia tentou controlar a multidão usando spray de pimenta e bomba de efeito moral. Teve torcedor que passou mal e até desmaiou. Nós vamos ao vivo para a Arena Ponte Nova com os repórteres Ricardo Ismael e Eduardo Oliveira que vão contar pra gente o que aconteceu hoje pela manhã. Boa tarde, Ricardo. A situação vai estar mais calma por aí. Boa tarde, Sodak e Camila. Os amigos e amigas de casa que acompanham o Bahia. Meio dia estou aqui, portanto, ao lado do meu colega Eduardo Oliveira, que acompanhou tudo desde o início. Nesse momento, Sodak e Camila, a situação é sim mais tranquila. Eu diria menos tensa, não é isso, Eduardo, do que o que nós acompanhamos agora há pouco aqui no lado norte da Arena Ponte Nova. Ainda há uma concentração muito grande de policiais militares, de algumas companhias, a Rondesp, a Companhia de Choque, também algumas unidades da região. Também há, eu vou pedir aqui ao cinegrafista Júlio César para mostrar pra gente, uma concentração grande de torcedores ali fora, do lado do gradil, da grade, aguardando aí a informação se há ou não ainda ingressos à venda. Eu vou chamar aqui a Eduardo Oliveira, que estava aqui, como eu disse, desde cedo. Eduardo, essa confusão toda começou por volta das 10 horas, com o início da venda dos ingressos, não é isso? É, exatamente. Os portões abriram pontualmente às 10 horas. Do lado do Vitória, menos gente, a coisa foi um pouco mais tranquila, realmente. Houve apenas um leve princípio ali de confusão entre torcedores. Mas nessa parte do banco, onde tem muita gente aqui na ladeira mesmo, aí foi muita confusão. O pessoal chegou perto do gradil, estava fechado ainda, começou a empurrar esse gradil. Aí a polícia empurrava de um lado, por outro lado também, a gente tem imagem disso também. Ficava aquele empurra, empurra. A polícia, às vezes, tinha que usar um pouco mais de força pra conter o pessoal que queria entrar. Teve que utilizar. Quando abriu, então foi confusão danada, não tem gente tentando entrar. E só entrava um grupo específico de 10 em 10, de 20 em 20. Depois foi aumentando progressivamente o número dessas pessoas. Houve confusão. Vamos ver um pouquinho. A gente acompanha, então, as imagens. Olha, o momento em que a polícia teve que disparar bombas de gás lacrimogênio, não é, Eduardo? Isso, bombas de efeito moral, gás lacrimogênio, muita gente reclamou. E também spray de pimenta. A polícia teve que usar spray de pimenta pra tentar afastar os torcedores que estavam querendo entrar nesse portão, que é o único portão de acesso pra torcida do Bahia comprar o ingresso aqui nessa área. Depois a polícia teve que sair desse espaço e ir pra fora. Tentar organizar os torcedores, a fila de torcedores do lado de fora, aqui da Ponte Nova, bem próximo ao muro mesmo, que segue pela ladeira, vai até lá embaixo. E as coisas começaram a se organizar um pouco melhor. Mas até esse momento foi muita confusão. Gente reclamando demais. Tanto aqui, gente passando mal, gente reclamando que foi atingida por estilhaços de bomba e tudo mais. A gente fazendo essa reclamação, a gente não conseguiu ver exatamente isso acontecendo. Mas depois a gente chegou até a gente chorando, reclamando e mostrando perna machucada. Ou seja, foi um tumulto muito grande e as pessoas reclamando muito desesperadas. Você sempre esteve aqui o tempo inteiro, Ricardo. Eduardo, assim que nós chegamos aqui, presenciamos alguns confrontos entre torcedores. Não sabemos se entre torcedores de Bahia e Vitória ou se entre torcedores do Bahia, por algum tipo de desentendimento. Ouvimos também reclamações com relação à vida de ingressos porcambistas, não é isso? Exatamente. Gente falando aqui do lado de fora. Havia pessoas que compravam aqui e eu vendendo lá de fora também. Eduardo, obrigado. A gente continua por aqui. Voltamos ao estúdio Sodak e Camila. Vamos voltar ao vivo lá ali na Fonte Nova. Ricardo Ismael está por lá. Ainda há fila. O Eduardo Oliveira também está com ele. Ainda há fila por aí, Ricardo? Oi, Thiago. Olha, a gente continua aqui. Continuam também alguns torcedores. Aliás, o número razoável de torcedores do Eduardo e Polícia Militar. São cerca de 50 homens de várias companhias que permanecem aqui. Agora, Eduardo, a informação que chega, a informação oficial é de que não há mais ingressos à venda, né? Exatamente. Os ingressos duraram exatamente das 10 da manhã até as 11h34. Quando chegou essa informação, não era ainda confirmada, mas depois isso foi confirmado. Não existe mais ingresso. Apenas neste momento, no Barradão, há ingressos a R$ 75,00. Mas apenas no Barradão, ingressos a R$ 75,00. A gente vê mais um pouco aí das cenas hoje de confusão aqui hoje logo cedo. Muita gente quer comprar ingresso. Lembrando que essa confusão foi focada na área da torcida que está comprando o Bahia. A gente vê imagem de pessoal jogando, a polícia jogando gás lacrimogênio, gás de efeito moral, para tentar dispersar um pouco essa multidão. O pessoal querendo entrar nesse portão, que é o único portão que dá acesso ao local onde a torcida do Bahia compra ingresso. E foi precisar realmente, a polícia teve que usar um pouco mais de força. E aí fica aquela grande questão, até que pontos foi em excesso ou não. Muita gente passando mal, muita gente reclamando. No finalzinho você conseguiu até ver um pouco disso. Exatamente, olha imagens aí das bombas de gás lacrimogênio, não é isso? E tem uma informação aqui, viu, Eduardo? Cheguei, eu conversei com alguns policiais. Um deles me disse o seguinte, que seis torcedores teriam ficado levemente feridos e que por uma questão de segurança, de precaução, foram levados esses torcedores para postos de saúde aqui do centro da cidade, também da Centenar. Temos imagens aí, imagens do alto, imagens do alto também, que mostram a região aqui da cidade em torno da Arena Fontenova, mais bomba, bomba aí jogada pela polícia, Eduardo. E a gente ouve, as pessoas comentando que houve brigas entre os torcedores dos times rivais na região aqui perto, sabe, a Fontenova, bem, a região que fica, lembra, a gente acabou se encontrando e algumas confusões acabaram acontecendo. Muita gente passando mal também, vejam só, acompanha com as imagens feitas aí por nossas equipes. Tiago Mastroianni, segue daí. Obrigado, Ricardo, obrigado, Eduardo. Já voltamos a falar ao vivo aqui da Fontenova. Informação que chegou agora há pouco. Ainda existem poucos ingressos a R$ 75,00 ainda no Barradão, ou seja, para a torcida do Vitória. Neste momento, poucos ingressos a R$ 75,00 no Barradão. E a gente viu feridos na matéria da Renata. O Ricardo Maior tem informação sobre os feridos aí, Ricardo. É isso mesmo, Eduardo. Eu falei agora há pouco que seis torcedores teriam ficado feridos, informação que chegaram até nós. De fato, essas informações foram confirmadas. Mas eu digo agora, ferimentos leves, irritação nos olhos por conta da fumaça. Da penanceia. Exatamente. Em seis pessoas que já foram atendidas e já foram medicadas, felizmente. Mas ainda falando sobre isso, nós estamos aqui ao lado do coronel Paulo Bonfim, ele que é comandante do CPR, o Comando de Policiamento Regional Central de Salvador. Coronel, nós ouvimos durante toda a manhã reclamações com relação à forma com que a polícia atuou. Foram palavras colocadas por torcedores. A força empregada foi necessária para evitar uma situação mais delicada aqui na Fontenal? Infelizmente, nós estávamos presentes e fomos autorizados, por mim, a que assim procedêssemos. Porque o pessoal estava muito furioso, querendo, inclusive, derrubar o portão principal aqui da arena, como o gradil. E nós tivemos que usar para dispersar o pessoal, porque eles queriam entrar todos ao mesmo tempo. Quanto às lesões, não foram causadas pela polícia militar. Foram causadas entre eles mesmos, que durante o lançamento do gás e da bomba de efeito moral, eles dispersaram. Então, tão dispersaram, caíram, logicamente, que foram, ou sofreram as coriações. A situação agora está tranquila, normalizada. Graças a Deus. Isso é só no primeiro momento. Porque depois começamos com o diálogo e foi tudo acerenado. Nós estamos aqui agora com a parte de baixo já com os portões fechados. E estamos aqui com a parte superior também praticamente fechada. Muito obrigado, coronel. Bom trabalho do Eduardo Oliveira. Daqui a pouco, mais informações no Globo Esporte. Exatamente, com a entrevistada aqui da Cotirola. Tá bom? Obrigado. Sodaque, com você.